E aí, Cambuídeo YouTube? Escuta essa música. Pois é, chegou a placa dela. Deixa eu baixar aqui, senão vai... Chegou a placa. E a placa vem pelo correio, galera. Entendeu? Mais um por dentro da garagem aí pra vocês. Pra mim mostrar como é que chega a placa. Você faz a documentação lá. E eles mandam pra você. Ainda aqui no meu nome. Vamos abrir com o envelope. Aí vem a plaquinha, ó. A placa é sua. Tá, cadê o selo, velho? Os caras colaram o selo, velho. Nossa. Não é possível, velho. E aí vem aqui pra você tirar aqui, ó. É. Aí vem toda a documentação aqui da moto. Vê e tal. E aí amarra. Esse stickzinho eu tiro e colo aqui. Né? Então a gente vai tirar aqui, ó. Deixa eu dobrar aqui pra vocês não verem o meu endereço. Vamos lá, baby. É diferente esse, velho. É só você fazer assim que ele... Tá registrado. Aí eu faço isso nas placas, ó. R1 2016 R1 R1 Hoje é 17, 2016 É o L337 Pronto Aí vai sair essa Que essa daqui é a provisória Entendeu? É uma placa provisória Placa provisória Só que eu não vou botar com esse frame não Porque esse framezinho é feio que dói Vou botar só A plaquinha mesmo e já tá Aqui eu guardo né Guarda lá Sim, chegou umas besteirinhas aqui Então por dentro da garagem vai ser isso aqui Só pra mostrar como é que é o emplacamento pra vocês Isso aqui é o documento Tá? Envelope é lixo Então o documento eu guardo Dentro da moto Junto com o seguro Sim galera Eu fiz uma doideira Eu comprei o escapamento Só ponteirinha Barata Uma ponteirinha aí vagabunda Porque eu não vou comprar o Tuse agora não O Tuse é 1400 dólares Tendo que deixar para o ano Porque já vai chegar o inverno Não vou fazer esse investimento agora Chegando o inverno Vou fazer isso não Entendeu? Tem outras prioridades Aí Eu comprei só uma ponteirinha Ela é desse tamanhão aqui Assim Ela vai ficar só isso aqui Assim Preta Só o caninho Fazer barulho É Beleza então Fica aí o mais um por dentro da garagem Mostrando a plaquinha da Cheryl Valeu Até mais Tchau